É hoje, é hoje, sim, sim, sim. Amanhã é dia do advogado e nesta terça-feira estudantes de direito da Unisantos e da Universidade Santa Cecília têm a oportunidade de acompanhar palestras do presidente estadual da OAB. E nós aproveitamos a visita dele aqui até a região para falar sobre a paralisação no judiciário. Hoje a greve do judiciário estadual completa 105 dias. Uma situação muito complicada para os advogados e também para a população. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o presidente da OAB de São Paulo, Luiz Flávio Bortes Durso. Essa situação já é considerada mais grave do que a que ocorreu em 2004, quando foram aí 91 dias em greve, com mais de 1 milhão e 200 mil processos parados? Em 2004 a greve impactou no sentido de fechamento, inclusive, de muitas unidades forenses. Este movimento, que hoje completa 105 dias, teve um perfil diferente, um esvaziamento substancial. É fato que quando se paralisou, no máximo, alguma coisa aqui foi algo em torno de 60%. Hoje nós não temos 15% do movimento forense paralisado. Muitos voltaram, mas estão em uma espécie de greve branca, trabalhando, digamos, em marcha lenta. Por que a situação é mais grave em algumas cidades do estado de São Paulo, como Santos, por exemplo? Algumas comarcas, alguns locais, nós assistimos uma mobilização mais intensa e aí uma adesão maior. Qual a orientação nesse momento para os advogados e também para a população? Para os advogados é no sentido de que mantenham este acompanhamento muito próximo dos processos a verificar se os prazos estão fluindo ou não, para não correr o risco de perdê-los. No tocante à população é a compreensão e também a pressão para que os funcionários entendam que, embora o pleito seja legítimo, não pode sacrificar nem a advocacia e nem a população para obterem as suas melhorias salariais. Esses 105 dias representarão mais ou menos a necessidade de um ano e meio para que esses processos possam voltar ao seu andamento normal.